O Centro de Emergência e Urgência da Santa Casa de Anápolis, que costuma estar sempre cheio, hoje ficou vazio. É que a unidade paralisou boa parte dos atendimentos, sem previsão de retorno. O pronto-socorro foi fechado devido à falta de repasses por parte do governo do Estado. Até o fim do ano passado, a Secretaria de Saúde repassava quase 500 mil reais por mês para a instituição. O convênio não foi renovado. Por isso, desde janeiro, o hospital não recebe os repasses, o que tem causado grande dificuldade. Como o atendimento parou e a demanda não diminui, outras unidades de saúde estão tendo que receber bem mais pacientes. O seu Elson mesmo teve que andar longe. Ele está com suspeita de dengue. Tudo fechado. Dizem que só está atendendo o pessoal que está internado lá. Ninguém. Aí fui no municipal, no municipal me mandaram para cá, porque no municipal não atende. A paralisação do pronto-socorro afeta também o atendimento às crianças. A Prefeitura de Anápolis se comprometeu a fazer um adiantamento de recursos no valor de 400 mil reais para que a Santa Casa volte a fazer atendimentos pediátricos. Até que a unidade de pronto-atendimento especializada na área, a UPA do bairro Maracanã, fique pronta. O que deve acontecer em 45 dias. Os equipamentos já estão compros, nós estamos apenas aguardando o fornecedor entregar. Até o final do mês ele entregará esse material, esse equipamento. Nossa rede de gás já está sendo instalada. Então toda a estrutura já está finalizando para receber as nossas crianças e que será referência para o estado de Goiás e para o Brasil. A Prefeitura está tendo que tomar medidas imediatas para tentar amenizar os problemas que surgiram com a paralisação. A gente passa a ter a UPA para poder atender pacientes amarelo, laranja e vermelho. E nós teremos agora quatro unidades básicas de saúde com horário atendido e com transporte coletivo gratuito, sendo feito a partir da UPA. Então dessa forma a gente consegue atender principalmente os adultos. E as nossas crianças serão atendidas temporariamente no pronto-socorro da Santa Casa e posteriormente dentro de 60 dias esse atendimento vai passar para a UPA Perfil Pediático. O convênio com a Secretaria de Saúde do Estado deveria ter sido assinado no início do ano. Já são cinco meses sem repasses. A Prefeitura tenta mediar uma solução. Ficou acordado que ainda essa semana será assinado o convênio para que haja o repasse do governo do estado no valor de 500 mil todo mês para a Santa Casa de Misericórdia. O convênio não foi assinado ainda, mas existe sim o interesse e a boa vontade do governador Ronaldo Caiado para que isso aconteça. Nós estamos aguardando o Secretário de Saúde Ismael para que isso aconteça a qualquer momento.